O lutador não pode continuar a bater com o adversário enquanto ele estiver no chão. Espero que tenham entendido as regras e façam uma luta justa. A luta transmitida esta noite mostrará pela primeira vez o maior lutador do Japão mostrando seus talentos para o resto do mundo. O campeão do Japão, Masahiro, parece muito bem que ele está pronto para a batalha contra Clint Sander. E está lutando fora dos Estados Unidos da América. É uma luta que promete muitas emoções, já que ambos os lutadores estão representando o seu país. E sabem que esta luta trará fama e glória ao vencedor. Masahiro fez um puro treinamento no deserto, se preparando para esta luta. Ele parece ter perdido peso, mas aumentando os músculos. Ele parece ter perdido peso, mas aumentando os músculos. Ele parece ter perdido peso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.